Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama desta Segundona. Meus amores, mais uma semana linda iniciando pra gente aí, que seja uma semana abençoada, né? Estamos aí, ó, pinzinho de mês, iniciando já já um novo mês nessa semana. E meu parceiro, estamos chegando no meio do ano, boa noite. Boa noite, tá passando, você que tá dando bobeira, o tempo tá passando já, olha só, hoje é que dia, dia 29 de maio, já finalzinho do mês, viu? Pois é, exatamente, por isso que eu tô dizendo que essa semana a gente vai terminar, quarta-feira um mês e na quinta já é outro. É verdade, mas calma, vamos por partes, que é o programa de hoje, dessa Segundona tá começando, programa bem legal. Hoje tem uma entrevista, vocês vão acreditar que eu conversei com a primeira miss Espírito Santo, Júlio, você acredita nisso? Eu acredito, e detalhe, gente, ela é linda, vocês vão ver daqui a pouquinho que pessoa linda. E eu digo assim, pessoa mesmo, né? Por dentro e por fora, ela é maravilhosa. Muito bacana, a aparência dela continua linda, mas também o jeito dela, encanta todo mundo que passa perto dela, todo mundo apaixonado por ela. Eu fiquei também, eu tenho certeza que vocês vão ficar, já já tem essa entrevista aqui no nosso programa. Ela ganhou o título, não é o nascimento dela, ela ganhou em 1955. Gente, ela ganhou o título três anos antes da minha mãe nascer. Você tem noção? Você acredita? Olha isso. Muito legal essa história do Panorama hoje, bem bacana, então vocês vão ver. Muito legal. Já já, viu? Já já, porque por enquanto você também pode participar juntinho com a gente, ó, nosso WhatsApp, manda foto, manda vídeo, manda recadinho do coração, participe junto com a gente até as 7h40 da noite, tá? E já vamos começar com participações? Vamos, que a gente ama demais esse quadro que o Espírito Santo todo ama aparecer aqui, você no Panorama. Vamos abrir com uma foto especial de Panorâmicos. Primeira foto do dia, que inclusive eles mandam mensagem para a gente todo santo dia, não dá para ler todo dia, né? O Lucie e a Salatiel, a Lucie, o bom que eu falei ainda, a Salatiel, o Lucie, a Lucie e o Salatiel. Eu acho que Emerson não dormiu esse fim de semana não, gente, ele está bem perdido. Menina, esse final de semana foi bom, não vou negar não. Eu sei, eu acompanhei nas redes, por isso que eu estou dizendo. É a Lucie e o Salatiel, que completaram, gente, 38 anos de casados. Ô, casal maravilhoso. E eles são apaixonados mesmo, tá? Eles mandam uma mensagem para o outro direto aqui. É verdade, os dois participam direto. Acorda, Emerson. Eu estou amando. Próxima foto, vamos para a próxima foto. Próxima, vamos ver se eu vou acertar o pronome. A Vera, acertei. A Vera da Serra mandou, olha quanta mulher tem nessa foto da Vera da Serra. Misericórdia, gente, o que é isso? Ela, na verdade, ela mora na Serra, mas ela veio para Guarapari para tirar essa foto, porque todo mundo foi no aniversário da Jacira, que é a que está aí na frente também na foto. Todo mundo não, porque eu não fui no aniversário da Jacira. Ah, Jacira. Ah, Jacira. Mas teve tanta gente que eu considero que todo mundo, meu, nem consigo contar. Ah, Jacira, levou todo mundo menos a gente. Chama nós, Jacira, também. Que beijo, meu amor. Parabéns para a Jacira e um beijo para a Vera, que é lá da Serra e fez o registro aqui em Guarapari e mandou para a gente. Isso aí. Próximo agora, Sandra, com os filhos Ângelo e Ayrton. Olha lá, na selfie dos três. Ah, que gracinha. Ficou lindo também. Um beijo para vocês. Bacana. Próxima foto é o Joab, agora viu? Falei direitinho. E a esposa Anália. Beijo para os dois. Olha, casal bonito. Tem um beijão para vocês também, viu? Muitos casais, mês de junho chegando aí, combina. E para encerrar, vamos para a Anchieta. A última foto é da Penha, que mora lá em Anchieta. Tirou foto dentro do ônibus e mandou para a gente aqui. Um beijo para você, viu, Penha? Beijo, Penha. Devia estar vindo para Guarapari, né? Geralmente o pessoal de Anchieta vem muito para cá. Vem trabalhar, vem passear também, né? Um beijo para passear, né? Um beijo para a Penha, meu amor. Obrigada pelo registro também. Registrou e mandou aqui para a gente, né? Isso aí. Próxima semana eu estava na região sul também, viu? Sabe de onde? Estava prontando. Sabe de onde esse menino estava? Deixa baixo, né? Vamos deixar baixo, né? Vamos deixar baixo. Porque até porque agora é hora de mudar de assunto, falar sério. Porque a gente vai acompanhar agora o que aconteceu na nossa cidade, na nossa região, com o nosso quadro Notícias do Dia. E Josi e Emerson, boa semana para vocês e para todo mundo que está aí acompanhando o panorama dessa segunda-feira. Hoje no Jornal Guarapari, a gente vai trazer mais uma vez o assunto dos moradores em situação de rua. Ali próximo ao canal, alguns desses moradores têm montado até barracas para viver por ali. Só que isso incomoda muito aos moradores da região, aqui do centro, como também aquele pessoal que faz passeio de escuna, de barcos e que deixa os barcos atracados ali no porto. Então, essa situação tem gerado uma certa insegurança, um desconforto. Inclusive, a Associação de Moradores do Centro já tomou algumas providências, já comunicou à Prefeitura e também à Polícia Militar. A gente vai trazer os detalhes dessa notícia. Um outro assunto é que aconteceu um arrombamento em uma loja no centro na última sexta-feira. Um prejuízo e tanto. E, além disso, indignação também dos empresários e do pessoal que trabalha aqui no centro, que pede mais policiamento. A gente traz outras notícias daqui a pouquinho, a partir das 7h40, logo depois do Panorama. E eu espero vocês. Tá certo, Elô. Um beijo grande para você e para toda a galera do jornalismo. Você viu que a Elô já está ficando cansadinha para falar, né? Elô, você viu que é gravíssima. Ó, o Henrique está chegando, hein? É verdade. Eu vou ficar ligadinho também no jornal. Inclusive, eu estou interessado nesse assunto. A gente até passou lá na ponte, a gente reparou mesmo aquele monte de gente que está morando ali debaixo do canal. Foi, a gente comentou no sábado, né? Muita gente ali realmente. Enfim, tem que alguma coisa ser feita, porque é até triste a gente ver aquele monte de pessoas ali. Isso. Ao Léo. Bom, vamos agora de recadinho para o nosso telespectador? Vamos. Porque nós temos um recadinho agora, meus amores, para você que anda de transporte coletivo, transporte por aplicativo. Nós vamos falar da mais nova modalidade de transporte por aplicativo, que acabou de chegar em Guarapari, parceiro. É verdade. O transporte por aplicativo revolucionou aí quem quer se locomover de um lugar para o outro, né, gente? Isso aí. Mudou os hábitos de deslocamento. No entanto, a qualidade do serviço de mobilidade urbana vem diminuindo devido às altas taxas cobradas aos motoristas pelas plataformas internacionais. A boa notícia é que Guarapari ganhou a UBSCAR, uma grata novidade e muito diferente de todas as altas taxas cobradas, viu, gente? Então é o seguinte, a UBSCAR traz um novo conceito onde todo mundo sai ganhando. O passageiro paga menos e o motorista ganha mais, pois a UBSCAR valoriza seus motoristas com menores taxas e compreende que a satisfação deles gera satisfação para todos. Na UBSCAR, todos os motoristas são uniformizados e seus carros passam por rigorosas vistorias. Isso significa mais segurança ao passageiro. Portanto, baixe agora mesmo o app UBSCAR no seu smartphone, no seu celular, e comece a utilizar. Seja qual for o seu destino, vá de UBSCAR, o aplicativo de mobilidade urbana número 1 em confiança do Brasil. Afinal, confiança é tudo. Muito legal, né? E eu realmente gostei dessa questão do uniforme, tá? Eu achei muito bacana, né? O motorista tá uniformizado ali, se identificando realmente, né, como aplicativo, né, de transporte, para que o passageiro se sinta mais seguro. Achei muito bacana. Muito bacana. UBSCAR aí na sua lojinha de aplicativo, só baixar e começar a usar, tá bom? Isso aí. Deixa eu ler umas mensagens que estão chegando aqui? Porque é o seguinte, a gente fala que, ah, fulano é panorâmico, o casal que passou ali é panorâmico. E gera ciúme em algumas pessoas, sabe? É verdade, eu sei disso. Gera, gera ciúme em algumas pessoas aqui. Por exemplo, gente, eu assisto direto e nunca fui chamado de panorâmico. Acho que já podem me chamar assim. Muito agradecido. Beijos e excelente semana, queridos. Sabe quem assinou? Quem? Tarcísio Ribeiro. Ah, então agora é panorâmico oficial. Tarcísio, você é mais do que panorâmico. Você já é quase o dom desse panorama, meu amor. Um beijo grande para você e para a Ricardo. Obrigada pelo carinho sempre aqui com a gente. É porque tem uns que são tão óbvios. É. Porque a gente fala assim, ah, Tarcísio, por exemplo, será que precisa chamar ele de panorâmico? Precisa, será? Está tão na cara já. A gente até foi no aniversário dele. Pois é, minha amiga. Já trouxemos o aniversário dele para cá, para o programa? Ele é elenco, igual com a doutora Silviana. A gente não fala que é panorâmica. Ele é elenco também do programa Tarcísio. Tem mais uma aqui, ó. Boa noite. Manda um alô para mim e para o meu enteado Cassie Jones, que está aniversariando hoje. Aqui é o Damião Flamenguista. Beijo, querido, para você e para o seu enteado que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Muitas felicidades, tá? Tem mais uma aqui, gente? Cadê? Boa noite, Josi e Emerson. Manda um coraçãozinho para os meus pais, Tião e Loísa, que completaram 44 anos de casados no dia 26 do 5. E no dia 27, minha mãe completou mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando eles. Beijos para vocês. Deixa eu ver o nome da... Não tem o nome da filha ou do filho, aqui só fala família. Um beijo para esse casal maravilhoso, então, gente, que fez aniversário de casamento. Foi aniversário da mãe no dia 27. Um beijo para vocês, parabéns e muitas felicidades. Muito bem. Pode continuar interagindo com a gente, mandando sua mensagem. Nosso número está aqui embaixo, adiciona aí o panorama. Marina, acabou de mandar aqui. Marina, está ligada, hein, Marina? Beijo para você. O bom de ao vivo é assim, viu? A pessoa já manda na hora. Sete horas e nove minutos. Inclusive, como está ao vivo, a gente tem que fazer aquele break. Break. Bem rapidinho. Bem curtir o nosso break. Qual a previsão do tempo para amanhã? Amanhã é terça-feira, é Tuesday. Nossa, gente, mas é isso mesmo? Aperta a tecla SAP aí do seu televisor, porque hoje ele está internacional. Tuesday, terça-feira em inglês. Vamos dormir mais, filho, no final de semana, que hoje está tenso. Vamos sleep mais, viu? Sol com algumas nuvens durante o dia. Amanhã, período de nublado com chuva a qualquer hora. Temperaturas baixas ainda, né? Continua esse clima mais friozinho aqui em Guarapari. Dezoito, a mínima, vinte e oito, a máxima. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso programa Panorama Desta Segundona, com muitas mensagens, muitas participações aqui. Olha só que legal. Olá, Josi Emerson. Manda um beijo, por favor, para a minha avó, que é fã de verdade do Panorama. Dona Maria do Itapebuçu. Aqui é o Miguel do Bela Vista. Dona Maria, meu amor, um beijo grande para a senhora. Muito obrigada pelo carinho. A gente gosta, viu? Quando vocês ficam assistindo a gente aqui, manda recadinho do coração. Um beijo grande, tá? Tem mais aqui, ó. Estamos chegando no mês de junho, você disse. Isso. Mês dos namorados. E eu acho que o pessoal, os casais, já estão se empolgando. Se inspirando já. Se inspirando. Estou gostando disso. Olá, boa noite. Gostaria de pedir que mandassem um grande beijo para a minha esposa e para a família Potom. Estamos sempre ligados. Fabrício, a minha esposa é a Franciana. Um beijo, então, para a Franciana e toda a família Potom aí ligadinha no nosso programa, viu? Josi e Emerson, boa noite. Vocês estão chiquérrimos de azul e verde Brasil. Aqui é a Yolanda de Santa Mônica. Ei, Yolanda, beijo para você, meu amor. Você viu aí, né, parceiro? Beijo para você. Pessoal, repara. Repara mesmo. Nem sabia que eu estava de verde Brasil. Acabei de descobrir. Aqui. Boa noite, Josi e Emerson. O programa está muito bom. Josi, você está vestida para atuar na novela Reis. Paula e Rosinha. Eu sou uma pessoa de fé. Gente, é novela bíblica da Record. Eu acho. Inclusive, as nossas telespectadoras, que são evangélicas, tem looks para vocês na Que Joia. Olha aqui como é que eu estou linda. Viu? Você também quer atuar na novela Reis? Vem para Que Joia também. Quer ficar verde Brasil? Vem para Que Joia. Quer torcer para o Brasil? Vai na Que Joia. Não é isso? Muita opção. E quer ver história boa? Vem para o Panorama. Que tem agora. Exatamente. Que agora tem uma história linda para vocês, gente. Eu estou muito encantada com ela. Demais, gente. Eu amei conhecer ela pessoalmente. A dona Joselina. Ela foi eleita a Miss Espírito Santo em 1955. Olha que história legal. Repita, mil... 1955 mesmo. Ela foi eleita como Miss nesse ano. Olha só que legal. Ela chegou aí até para o Miss Brasil. Mas essa história eu sentei um pouquinho para conversar um pouco melhor com ela. E você vai junto comigo para a casa dela agora também. Vamos lá. Hoje o Panorama está com uma convidada super especial, gente. Eu vim aqui até a casa da dona Joselina Cipriano, que foi eleita simplesmente a primeira Miss Espírito Santo. Isso tudo em 1955. Você imagina quanta história tem para contar, viu? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos sentar com ela. Pode ser, dona Joselina? Vamos conversar um pouquinho? Pois não. Pode ser. Com certeza. Então, vamos embora. E agora eu já sentei aqui com a dona Joselina, já está aqui do meu lado. Que legal, que prazer estar aqui com a senhora hoje. Muito obrigado por ter aberto as portas aqui da sua casa, viu? Poxa, um prazer foi meu. Com certeza que sim. Ainda mais que eu te conheço da televisão, aprecio o seu programa, recebi na minha casa, também é um prazer. Que honra, que audiência qualificada que a gente tem aqui hoje com a dona Joselina. Estou aqui na casa dela, gente, para conversar. Vocês estão vendo que a gente está aqui nessa mesa, aqui na nossa frente, com tanta foto, que essa dona Joselina tem... é história para contar, que a gente poderia ficar aqui à tarde toda conversando. Vamos tentar resumir um pouco, porque a gente veio aqui conversar sobre ela ser simplesmente à primeira Miss Espírito Santo. Só que aí teve todas, na verdade, umas etapas aí que eu sei que a senhora foi ganhando. Começou por qual? Como é que foi até chegar à Miss Espírito Santo? Chegou no Miss Brasil também? É, comecei aqui, com essa foto aqui, que foi uma pessoa da sociedade lá de Cachoeiro. Era uma garota simples. E ela, não sei o que ela viu, e na minha pessoa, e achou que eu seria uma boa representante. E como o pai dela era o presidente desse clube, Cachoeiro Futebol Clube, eu comecei a minha carreira sendo eleita a Miss Cachoeiro Futebol Clube. Começou representando o clube primeiro, de futebol. Primeiro clube de futebol. Daí fui para o clube social da cidade, que era o Carnavalesco... Clube Carnavalesco... Não. Caçadores Carnavalesco Clube. Era o clube social da cidade. E aí já era representando a cidade de Cachoeiro mesmo. Representando a cidade de Cachoeiro. Dali fui ganhando e fui para Vitória. Concorri com a Miss Colatina e a Miss Vitória. Aí ganhei para a Miss Espírito Santo. Ganhou a Miss Espírito Santo. Foi subindo. Aí fui para o Rio de Janeiro. Aí o Rio de Janeiro já... Não foi logo, logo, não. Estão aqui todas as Misses de todos os estados mandavam as suas representantes. E eu estou aqui, do lado da Misses Rainha, a Misses Brasil da época, que foi Emília Correia Lima. Que foi daquele ano que ganhou. Daquele ano e eu fiquei entre as cinco finalistas. É, estou sabendo que a senhora não ganhou o concurso de Misses Brasil daquele ano, mas ficou no top 5, que também é uma ótima colocação. Uma ótima colocação. Mas a senhora tinha imaginado... Foi só essa pessoa que falou, a senhora pode entrar no concurso de Misses. Ou as pessoas já comentavam que a senhora era bonita, que tinha aporte de Misses. A senhora imaginou entrar nessa vida? Não, que nada. Eu era simples. Eu não tinha nem um sapato alto para desfilar. Também nem andou de alto. Nunca tinha andado de sapato alto. Tive que pegar emprestado da minha irmã e andar em casa para lá e para cá, para lá e para cá, para não cair. Aí aprendi a andar de sapato alto para poder representar. Mas então aprendeu bem. Se saiu ganhando todos os concursos, ela não está nem acostumada a perder. Se saiu ganhando tudo o que tinha de concurso de beleza. Está bem. Foi. Foi ganhando. Aí, depois, esse ano de 1955, a senhora permaneceu nessa vida de modelo? Continuou entrando em concursos de beleza? Não. Eu estudei. Fui mais para estudar no Rio de Janeiro. Minha mãe até procurava não... Quando me convidava, nem falava nada comigo, porque ela queria que eu ficasse lá estudando. E lá estudando eu fiquei. Mas depois eu fiz o concurso de missa universitária. Aí, da minha faculdade, eu também ganhei para a missa da faculdade. Aí não tem jeito, não é? Aí fui representar também a minha faculdade de filosofia com as outras faculdades e ganhei em terceiro lugar nesse concurso. Entendi. Mas, então, a senhora ficou envolvida ainda um tempo, mesmo depois, nessa vida aí. É. Com certeza que a pessoa é que me convidava e eu não rejeitava. E aí entrava nessa coisa, nesse estilo de vida. Aí a senhora entrou, continuou no mundo da moda, estou sabendo também, não é? Virou empresária? É, porque eu tinha uma fábrica de roupas, que eu até fazia roupas para a Xuxa. Olha que chique. A Xuxa foi a primeira que usou mini saia, porque as menininhas, naquela época, usavam vestidinho rodadinho, compridinho. E a gente lançou, através da Xuxa, a mini saia. Foi interessante. E a senhora já estava no Rio de Janeiro? Aí já estava morando no Rio de Janeiro. Teve esse processo de Cachoeiro, Rio de Janeiro, e agora a senhora veio para Guarapari, para morar aqui também. Aí eu vinha todo ano veranear em Guarapari, todo ano, a família toda veraneava em Guarapari. E depois, no final, eu falei, não, o Rio de Janeiro não dá mais para mim, eu quero morar em Guarapari. E estou satisfeita de morar em Guarapari, adoro Guarapari. E eu sei que o Rio de Janeiro é conhecido como cidade maravilhosa, mas Guarapari também é, não é? E muito melhor, muito melhor. O pessoal do Rio vai ficar com ciúme depois. Não, mas cada um gosta daquilo que é melhor. Para mim, não troco mais Guarapari. E agora, gente, já estou aqui com a dona Joselina, do lado desse vestido lindo demais, que eu estou sabendo que foi o vestido que a senhora usou naquela noite, que a senhora ganhou o título de Miss Espírito Santo, até a faixa original está aqui, não é isso? Não, original. Vestido com a capa e a faixa, tudo original. Tem até uma história engraçada que eu estou sabendo, engraçada, inusitada, diria eu, sobre esse vestido, porque a senhora chegou, o vestido já estava pronto. Pronto. Minha mãe não falou nada, eu não sabia nem que eu ia desfilar. Eu estava no Rio estudando, e ela preocupada com o meu estudo. E quando eu cheguei, já estava tudo pronto, e deu tudo certinho. Coube na senhora direitinho? Direitinho. Então era para ser. E ainda mais depois veio o título de Miss Espírito Santo, até porque era para ser mesmo. Era para ser, não tinha jeito. Muito legal. É muito interessante ver tudo original, que ele inteiro está original e não foi mexido de 1955 para cá. Até hoje, guardo, com muito prazer de guardar, porque fez história esse vestido. Uma das melhores recordações daquele ano, desse título. Com certeza que sim. Estou sabendo também que teve o concurso de Miss Espírito Santo em 2023, que teve uma participação super especial, um desfile especial da senhora também. Não foi isso? Como é que foi esse convite? Como é que foi ir lá? É, por eu ter sido a primeira Miss Espírito Santo, e não é, esse ano não foi a primeira vez, não. Eles, então, me convidaram para participar da escolha da Miss Espírito Santo, agora de 2023. É, ano passado também a senhora participou do Miss Cachoeiro. Miss Cachoeiro também, rebei. E Miss Espírito Santo também. Já está fazendo participações aí. Aí, esse ano foi lá desfilar, foi só um desfile especial que a senhora fez? Só, só. Mas com muito glamour, toda chique. Estava lá, que eu vi um vídeozinho, a gente vai botar o vídeo para o pessoal de casa também ver, estava toda chique, toda bem trabalhada. Com certeza, né, que a gente faz o melhor possível. Uma vez Miss, nunca vai perder o porte de Miss, né? É, isso aí. Até, inclusive, queria comentar um pouco com a senhora, assim, ou a categoria de Miss, né, a pessoa que é eleita como Miss, não é só a mulher ser bonita, né? Tem toda uma coisa junto. Eu comentei que a senhora, antigamente, era uma mulher bonita, por isso que ganhou, mas alguém viu na senhora também um porte, uma elegância, tinha que ser uma mulher inteligente também, não é? E era muito envolvido com autoridades também da época, não era? Sim, na época era. Até o Presidente da República, eu tenho foto do Presidente da República colocando uma faixa em mim. Então, antigamente, o concurso chegava a esse porte, né? Hoje em dia, nem tanto, mas ainda é um concurso que eu, por exemplo, esse ano, participei do concurso de Miss Espírito Santo. Como fui a primeira Miss, né, então eles agora sempre me chamam, e eu adoro participar. Oh, que legal! Amei demais conhecer essa história toda da senhora aqui, muito bacana, essa vida de Miss. A primeira Miss, Espírito Santo, tá aqui do meu lado, que história bacana! Então, e daqui pra frente? Se aparecer mais convite, se aparecer algumas coisas, a senhora tá topando também toda essa vida aí de mundo da moda, de beleza? Pô, com certeza que vou. Pode me convidar que eu tô dentro. É uma mulher vaidosa. Tô sentindo que a senhora é vaidosa. Eu sou, eu sou vaidosa. Gosto de me arrumar, gosto de me pentear, gosto de me maquiar. Nem por isso, tanto a idade, pra mim, não tem diferença. Tô sempre na moda. E tá toda lindona aqui do meu lado também, e eu só posso te agradecer. Foi um prazer ter vindo aqui conversar com a senhora. Amei demais, viu? E eu também gostei, porque eu te vejo sempre na televisão, gosto do seu programa, assisto com a Josi, né? Isso. Então, adorei estar com você aqui dentro da minha casa. Amei demais a gente conhecer hoje a Estóvita. Vou tentar dar um abraço aqui pra gente encerrar. Com a dona Joselina, chique demais, primeira Miss, Espírito Santo, viu? Um beijo pra você. Obrigado. Nada. Eu que agradeço também a você. Gostei muito. Ai, que coisa mais linda. Um coraçãozinho para ela, meu amor. Gente, quem diz que essa Miss tem 8.6? É. Me conta, quem diz isso? Na verdade, ela nem me revelou a idade. Eu tô calculando, porque ela falou pra mim que ela ganhou em 1955, ela tinha 19 anos. Então, a gente calculou aqui mais ou menos a idade dela. 8.6 esse motor, meu amor. Você não tá entendendo. E tá maravilhosa. Amei essa história. Muito legal. Vê que ela foi homenageada, né? Também agora recentemente. Muito legal, viu? Um beijo pra senhora e pra toda essa turma que tá aí assistindo junto. Que eu tô sabendo que tem a galera do chá. Olha lá, assistindo essa matéria junto com ela, a turminha toda. Então, ó, coraçãozinho pra vocês. Um beijo grande, tá? Nossa, muito legal. Me apaixonei demais por ela. Não só pela história da Miss e tal, tudo isso. Porque eu cheguei na casa dela assim, eu assisto você todo dia. O panorama eu amo. Ela ainda é telespectadora do panorama, assiste todo dia. Muito legal. Aí eu me apaixonei mais ainda por ela, viu? Um beijo, dona Joselina. Parabéns aí pela toda a chiqueza que ela tem, toda a elegância. Muito chique. A menina, ela é demais. Inclusive, ela é tão chique que eu vou tentar chegar a pontinha do pé dela. A gente vai ter que ir pro intervalo. Fazendo assim, ó, a gente volta já já no Tchauzinho de Miss. Muito bem, já de volta com o nosso programa. E olha só a história da nossa primeira Miss, Espírito Santo. Está dando o que falar, muita gente elogiando. Tem até a Ivanete aqui também, que mandou um beijo. Falou que está ligadinha no panorama, que a história é linda, que ela gosta de ver essas histórias lindas. Então, um beijo pra você, meu amor. Obrigada pela participação com a gente aqui. Tem mais mensagens, olha só. Essa aqui eu achei muito legal, hein, Emerson? Oi, meu nome é Ana Júlia. Eu amo vocês. Não perco nenhum dia o panorama. Um beijo pra minha mãe, Patrícia, e meu pai, Aristevo. Um beijo, Rose. Tenho 10 anos. Ah, que gracinha, gente. Que legal. Achei linda. Aí mandou um monte de foto. As fotos vão aparecer mais pra frente, mas eu achei uma gracinha. 10 aninhos. Mandou um beijo pro papai, pra minha mãe e pra você. Oi, Josi Emerson. Vocês estão lindos como sempre. Sou Antônia do Lameirão. Estamos aqui ligadinhos no panorama. Eu e meu esposo, José Augusto. Beijo pra esse casal maravilhoso ligadinho no panorama, tá? Boa noite, Josi. Manda um abraço pra Zé Ramos de Santa Mônica. Beijo, querido, pra você também. Obrigada pelo carinho e pela participação. Muitas mensagens chegando, mas eu preciso dar um recado super importante pra você que tá ligado aí no panorama, sempre ligado, porque estamos aí, meus amores, final de mês. Como é que tá o orçamento aí da casa? Baixíssimo. Baixíssimo. Perto do zero. Tem certeza que o meu tá... Ih, isso que eu ia falar, o meu já tá no zero. Então, meu filho, a dispensa tá ficando vazia, a geladeira tá ficando vazia, o dinheiro tá pouco, muito pouco. Tem que ir onde a gente faz a economia de verdade, onde a gente encontra sempre as melhores ofertas. Tem que ir no Supertop. O Supermercado Supertop tem grandes ofertas pra você. Abóbora ou repolho, R$ 2,49 o quilo. Limão ou melancia, R$ 2,99 o quilo. Cebola, R$ 4,99 o quilo. Árion importado, R$ 17,99 o quilo. Café, cafuzo, R$ 500 gramas, R$ 12,99. Manteiga, limilk, R$ 200 gramas, R$ 7,98. Leite condensado da Mari, R$ 4,99. Frango inteiro, R$ 8,97 o quilo. Assem bovino, R$ 24,99 o quilo. Cerveja Itaipava, Latão, R$ 2,89 o quilo. Supermercado Supertop, sua economia é a nossa alegria. Bairro Kubitschek. Eita, sua economia é a nossa alegria, Supertop. E a nossa lá de casa também, meu filho, porque a gente sempre vai lá pra poder encontrar essas ofertas de verdade aí, tá? E lembrando, gente, mais uma vez pra vocês, que vocês podem fazer o cartão Supertop pra poder ter aí várias vantagens. Tem descontos aí credenciados pelo cartão Supertop que chegam a 70%, 80%. Você pode parcelar suas compras em até duas vezes aí, sem juros nenhum. Então, tem super vantagem em fazer o cartão Supertop, que você faz lá mesmo, tá? No supermercado. Tem ainda a questão de você poder pagar a fatura do seu cartão lá no supermercado mesmo. E aí, quando você paga a fatura daquele boleto, automaticamente o valor que você pagou já volta de crédito pra você consumir naquele momento ali. Então, olha só que coisa boa, né? Às vezes a gente tá com dinheiro em contato pra pagar aquele boleto, parceiro. Aí fala, meu Deus do céu, eu preciso pagar esse boleto aqui, mas e aí? Vou ficar sem dinheiro pra comprar os negócios? Não fica não, filho. Paga o boleto lá, já volta em crédito pra você poder utilizar de novo, tá? Então, corre lá no Supertop e aproveite não só as ofertas, mas todas as vantagens que ele tem pra você. Tá? Ali no bairro Kubitschek, bem facinho de encontrar. E agora, vamos dar uma olhadinha nos nossos balõezinhos pra acabar o programa. Vamos ver o que é destaque nessa segunda-feira, como que a internet começou a semana, gente. No Google, muitas pesquisas em relação ao imposto de renda, né? De todo mundo, todo brasileiro, todos não, né? A maioria dos brasileiros deixam pra última hora, então todo mundo lá pesquisando sobre a declaração do posto de renda que acaba agora, nessa semana. É, quarta-feira, é o último dia, tá, gente? Tem que fazer, não pode deixar de fazer, não. Inclusive, quem é MEI, microempreendedor individual, tem que fazer a declaração também, porque muitas vezes o microempreendedor acha que ele não precisa, porque é uma renda menor e tal. Tem que fazer a declaração também, então ocorre, porque senão você perde várias coisas aí do governo. Isso aí, então até quarta-feira, tá acabando o prazo, viu? Pode até receber multa. Por isso que tá lá nas buscas do Google. Outro balãozinho que eu posso comentar também, deixa eu ver ali, volta lá na tela. Tem o nome da Suzana Vieira, mais um capítulo da novela Manoel Soares no Encontro. Eu amo essa novela, não acaba nunca. Eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui no programa que já foi definido pela Globo, que ele vai sair mesmo do Encontro, não sei se eu falei aqui. Foi, você comentou. Tá certo, já saiu dele. A gente comentou também que vários artistas já falaram que a Patrícia é muito simpática, que ele que é o problema, que ele já teve problema com várias pessoas e tal. Então, é isso, é a recapitulação da novela que a Juiz fez aqui agora sobre o Manoel. E hoje a Suzana Vieira era entrevistada lá do programa, foi entrevistada pela Patrícia, o Manoel tava junto. Quando a Patrícia tava se despedindo dela, levantou do sofá e saiu, a Suzana Vieira, não sei se ela ficou incomodada que o Manoel não falou nada, aí ela falou assim, aqui, deixa eu só ver com o Manoel, você não tem uma pergunta pra me fazer não, o Manoel? Falou assim com ele, né? Ah, eu tenho, vou fazer uma pergunta pra você. Então a Patrícia já tinha até se despedido e acabado. Então mais uma polêmica aí, viralizou hoje na internet. Mas eu posso comentar sobre essa polêmica? Porque eu vi isso aí. Talvez nem seja pra criar mais polêmica, porque a pergunta que a Suzana perguntou se ele tinha era de uma pessoa do auditório. Então pode ser que ela já soubesse que aquele cara queria fazer uma pergunta pra ela e ela queria responder, porque a Suzana também é polêmica. Sim, ainda mais que a pergunta tinha a ver com romance. Pois é, com romance e era sobre ela. Então pode ser que ela tenha falado assim, você não quer perguntar não, fulano? Mas porque ela sabia que a pergunta do auditório era pra ela, entendeu? Talvez nem foi no sentido ali da polêmica de Patrícia e Manoel. Sim, é, o que eu quis dizer, não foi a Suzana que quis, o que é isso, gente? Criar uma polêmica, foi a internet. Tô com a cabeça no final de semana ainda também. Enfim, próximo assunto, vai lá, deixa eu ver se eu me recupero aqui. A internet é demais, cria várias polêmicas. Eu tô de ressaca no final de semana. Pra finalizar, então, tem um assunto polêmico, mas é uma polêmica legal de comentar, porque não é de barraco de famoso, não. É o nome da Netflix que tá ali, viu? Na semana passada teve muita polêmica envolvendo a notícia que a Netflix disse, que ela tem como agora reconhecer quando você compartilha a senha com uma pessoa que não mora na sua casa. Porque a ideia da Netflix, das quatro telas, é dividir pra pessoas que moram na mesma casa. Então, você vai assistir lá no quarto, eu vou assistir na sala, minha irmã vai assistir no outro quarto dela. E não é o que acontece. Todo mundo sabe que não é isso que acontece. Eu dou a senha pra Josi, ela assiste lá na casa dela. A Netflix falou que agora ela vai ter um recurso que vai reconhecer quando são residências diferentes. E vai cortar. E vai cobrar R$12,90 adicionais do valor que você já paga. Então, isso foi a polêmica da semana passada. Eu não gostei, porque eu compartilho com a minha mãe. Que mora em casa diferente. Que mora em casa separada, eu não gostei desse negócio, vou ter que pagar mais. Mas essa era a polêmica da semana passada. Só recapitulei porque talvez você não saiba aí de casa. Então vai que eu venci. A de hoje, agora, é porque agora o Procon de vários estados do Brasil... Ai, meu Deus, o quê? Já estão acionando a Netflix, dizendo que ela não pode fazer isso, que vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Ai, que alívio. O Procon defendendo os brasileiros, falando que não vai poder ter essa pasta. Finalmente, o pobre tem um minuto de paz. Tem um minuto de paz, finalmente. Não, pode ser que a Netflix se explique, porque o Procon só entrou com a ação. Pode ser que a Netflix se explique e realmente cobre essa taxa. Por enquanto, o Procon está tentando defender a gente, para a gente não ter que pagar essa taxa que a gente divide a 100. Defende, Procon, defende. Por favor, defende. O pobre precisa dessa paz, gente. Mais uma conta para pagar e ninguém aguenta. É o quê? Eu não estou dizendo que a gente está falando do meu ouvido. O que o diretor está falando do seu ouvido? Não sei, não entendi o que ele falou. Fala, diretor. Porque você sabe que... Não sei se eu posso falar aqui ao vivo, Anjo. Ai, Jesus, o que é? Porque eu compartilho o senha com ele, inclusive, você sabe, né? Ué, qual o problema? Eu não falei que eu compartilho com a minha mãe? Mas é com a mãe, né? Ué. O Anjo não é meu parente. Mas você acha que ninguém faz isso? Está pagando, não está? Não está fazendo nada contra a lei. Porque até então é possível. É possível. Dá para dividir as telas. Não está infringindo lei nenhuma. Ninguém está infringindo. Então, pronto. Então, está bom. Eu também já falei. Pode até acabar o programa. É, eu vi que está falado já. Está acabando o programa. Nós só podemos dar lei. Até o Procon está defendendo a gente. O Procon vai defender a gente até morrer. Oxe. Vamos tentar. Eu, hein? Ai, meu Deus. Defende a gente, Procon. O pobre precisa ter paz, gente. Gente, o pobre não tem sossego nesse Brasil. Ai, deixa a gente ir paz. Vamos embora. Netflix, já está tão difícil, meu Deus. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.